Talvez você nunca tenha tentado para isso, que vamos colocar aqui dentro desta fala. Você já observou que quando há um observar, um olhar, aí em você, um simples direto olhar, sem qualquer ideia, memória, lembrança, nesse observar, nesse olhar, aquela dada coisa, você nunca percebeu que quando um olhar desse tipo, um observar dessa qualidade está presente, não existe qualquer separação entre você e aquilo. Quando há um olhar sem ideia, pensamento, conceito, opinião, julgamento, quando há esse olhar, esse simples e direto olhar, esse direto observar é um observar, repare, sem o eu, sem o centro, sem esse mim. Em alguns momentos na vida, você se encontra exatamente com essa oportunidade, se revelando nesse instante essa qualidade de olhar, essa qualidade de observar. Você já teve momentos sentado numa pedra, olhando para o mar, ou sentado na areia, ali na praia, olhando para o mar. Isso levou alguns segundos, mas havia nesse momento, nesse encontro, um olhar sem alguém olhando, um observar sem o observador. É isso que queremos tratar aqui com você. Isso porque as pessoas, elas perguntam, como me livrar do sofrimento? Como me livrar do ciúme? Como me livrar do medo? Como vencer o medo? Nós temos diversas perguntas desse tipo, e não percebemos que a resposta para todas essas perguntas, porque são perguntas que surgem dentro de cada um de nós, em razão do sofrimento, do problema que todo esse tipo de coisa representa para cada um de nós, na vida. Não percebemos que a resposta para essas perguntas está na ausência exatamente do observador. E nós temos esta ausência do observador. Ali sentado naquela pedra, naquela rocha, olhando para o mar, sentado naquela areia, debaixo daquele sol, olhando para aquela luz, sobre as águas. Então, ao olhar ali, sentado na praia, há um olhar sem alguém olhando, há um observar sem o observador. Então, aqui nós temos a chave para o fim desta confusão psicológica de ser alguém, alguém que sofre, que está em sofrimento, que está em angústia, que está no medo. A presença de alguém é a presença do sofredor. A presença de alguém é a presença do medo. Então, quando há um olhar a partir de um observador, aquilo que é visto, é visto a partir de um conceito, de uma avaliação, de uma aceitação ou rejeição. Então, esta separação entre aquilo que está sendo visto e aquele que vê é uma separação que consiste de memórias, de lembranças, de pensamentos que julgam, aceitam, rejeitam aquela dada experiência e é exatamente isso que sustenta o sofrimento, que sustenta o medo. Aqui nós estamos trabalhando com você dentro desse canal e também em encontros online que ocorrem nos finais de semana. estamos trabalhando com você o fim do ego, o fim do eu, o fim do observador. se ele não está presente, o sofrimento não está, o medo não está, a ansiedade não está, a angústia não está. toda forma de sofrimento que nós conhecemos, eles se sustentam na separação, na divisão, nesse padrão de dualidade. Nesse padrão de dualidade nós temos o observador com aquilo que ele está observando. O observador é aquele que, ao ver aquilo que ele está observando, ele vê a partir dele, desse gostar, não gostar, avaliar, aceitar, rejeitar. Essa separação entre o observador e a coisa observada, reparem o que vamos dizer aqui, é uma construção da imaginação do pensamento. É isso que nunca nos foi revelado? Que o sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida, esse alguém é o resultado apenas de uma imaginação construída pelo pensamento, sustentada pelo pensamento. O resultado disso é toda desordem, é toda confusão, é toda bagunça, é todo sofrimento que tem se tornado nossas vidas. Esse é o resultado desta imaginação, desse sentido de alguém presente. Então, isso sustenta uma separação imaginária, imaginada pelo pensamento. E se há essa separação, há sofrimento, há conflito, há contradição, há problemas. Então, são inumeráveis os problemas que nós, como seres humanos, temos. Temos, em razão, da ilusão, da identidade presente, sendo o observador daquilo que ele está observando. Vejam que esse princípio ilusório se estende para os diversos aspectos de nossa psique, do nosso modelo de pensar, de sentir e de agir. Então, nos falta uma visão da realidade daquilo que nós somos, daquilo que apresentamos ser dentro desse contexto. Veja, é isso que somos dentro desse contexto. Nos falta uma visão do que estamos fazendo sustentando nossa vida, nossa existência nessa imaginação. Isso se estende para diversos aspectos de nossa vida psicológica. Por exemplo, o pensamento em nós, a ideia, veja, isso é uma crença, é um condicionamento cultural, uma imaginação que recebemos da nossa cultura, do nosso formato de pensar. Quando um pensamento está presente, a ilusão é de que nós estamos pensando. Isso é uma coisa aprendida, é uma coisa cultural. Então, há este pensador com o seu pensamento, ao passarmos por experiências, guardamos essas lembranças, essas memórias e acreditamos ainda em um experimentador quando aquela lembrança volta. Veja, o que temos aqui é só uma lembrança da experiência, ao mesmo tempo temos uma ilusão, a ilusão de que o experimentador está aqui ainda. Isso é só uma memória. Um pensamento, quando surge, é só uma memória. Não tem um pensador por detrás desse pensamento. Vamos olhar com cuidado tudo isso, porque isso tem uma implicação extraordinária. Quando temos uma compreensão direta disso, temos o fim para muita confusão, para muita desordem, para todo esse enorme, extraordinário sofrimento que tem sido em nossas vidas, nesse sentido de ser alguém na experiência, do pensamento, por exemplo, ou do sentimento, ou da memória de uma experiência, nós ainda estamos sofrendo por algo que aconteceu há dias. passamos por uma situação e estamos nesse instante. Essa situação aconteceu há cinco dias atrás, ou há cinco anos atrás, quando uma lembrança surge, surge ainda o experimentador, ainda sentindo todo o peso daquela experiência, ou seja, ainda carregado de toda esta memória que vem do passado, assim, esses diversos sofrimentos que nós temos, eles estão presentes porque o sentido de um eu, de um ego, de um experimentador, de um observador, de um pensador está presente. podemos investigar isso e constatar que essa dualidade é uma ilusão, é uma construção da memória, do pensamento não observado, e aqui esse observar o pensamento é sem o observador, observar essa memória é sem o experimentador, isso é autoconhecimento na prática, então o que é autoconhecimento é a ciência da não separação, da não dualidade, é a ciência da ausência desse eu, que é o pensador, o observador, o experimentador, quando o quadro surge, não tem alguém para ver esse quadro, então isso não se sustenta, reparem a beleza disso, essa tristeza requer a presença de um imaginário que é o observador se separando desta dor chamada tristeza, se esse observador surge, essa coisa observada, que é a tristeza, se sustenta, porque ela é alimentada por essa imaginação de um eu particular dentro da experiência ainda, reparem, que vem do passado, então a presença da tristeza requer alguém triste, a presença do medo requer alguém que é o medroso, sustentar a raiva de alguém ou de alguma coisa requer uma imagem, reparem, você só pode ter raiva de alguém de quem você se lembra e só pode sustentar essa raiva sustentando essa lembrança desse alguém, se percebe o jogo do pensamento entrando na experiência da emoção que é a emoção da raiva, se fica claro esse jogo e ele fica claro quando há esta observação sem o observador, se fica claro esse jogo, esse observador que é a pessoa, que é o eu, o ego, desaparece, então esta raiva não é mais raiva, isso se desfaz porque isso não se sustenta, percebam a beleza disso, podemos nos livrar desta dualidade e portanto podemos nos livrar do sofrimento, veja, não se trata de se livrar do sofrimento a partir do observador, mas se livrar do sofrimento tomando ciência do fim do sofrimento, porque não temos mais a presença daquele que sofre, então essa é a real forma, veja, de aproximação da experiência, seja ela qual for, em qualquer nível que ela esteja acontecendo, a forma real é se aproximar da experiência sem o experimentador, se aproximar de um pensamento sem o pensador, de uma emoção, sem alguém, sem o eu, sem o ego, para se envolver com aquela emoção, então o sentimento, emoção, chamado raiva ou medo, isso é o que se sustenta em cada um de nós, nesse modelo desta psique, desse mim, desse ego, em razão da ignorância, podemos nos deparar com a experiência sem o experimentador? Reparem, a resposta é muito simples, é claro que sim, nós já conseguimos fazer isso inúmeras vezes, fazendo uma caminhada na floresta, um passeio de barco, sentado numa praia, olhando para as ondas, no contato com a natureza, isso se mostra tão simples, e por que isso é tão simples, nesse contato com a natureza, e não no contato com as nossas relações humanas, com pessoas, ou em nossas relações com os pensamentos que surgem, com as lembranças, com as memórias, com as recordações, porque não estamos dando atenção aqui e agora? Então, o que é iluminação espiritual é a ciência da não-dualidade? Isso é direto dos Vedas? Os sábios indianos chamavam de Advaita, a não-dualidade, um olhar livre do observador, do pensador, do experimentador, daquele que está envolvido no olhar. Então, é só um olhar, ele não se envolve com esse olhar, é só uma observação sem observador. Os sábios indianos, há milênios tratam da beleza, da liberação, que é exatamente o fim do ego, do eu, desse sentido de alguém na experiência, é esse o assunto nosso aqui com você, nesses encontros. Estamos trabalhando com você aqui, o fim da ilusão do ego, do eu, do mim, do experimentador. A realização disso nesta vida é aquilo que os sábios indianos chamavam de moksha, a liberação. Moksha é a liberação nesta vida, é o fim do sofrimento, é o fim do medo, é o fim mais ocidental, é a realização de Deus, ou iluminação espiritual, é o seu natural estado de ser, onde o sofrimento não está, onde o medo não está, onde a ignorância não está. Uma vida em completude, uma vida em amor, uma vida em liberdade, uma vida em paz, é uma vida real. Nós temos tocado aqui com você bastante sobre isso. A vida que nós conhecemos é a vida centrada neste eu, neste ego, é um sonho que transcorre nesse modelo pensador e pensamento, experimentador experiência, eu e não eu. Nessa ilusória identidade, nós carregamos sempre o modelo de tempo, eu fui, eu sou e eu serei. Preciso mudar as coisas, preciso me livrar do passado e tenho que alcançar um futuro melhor. Esse programa de pensamento, de vir a ser, de alcançar algo e também de se livrar de algo, tudo isso faz parte dentro dessa programação de ser alguém, nesta ilusória identidade. Uma coisa que nós aprendemos, fomos educados para viver assim, condicionados, programados para nos posicionarmos na vida dentro desta condição. Uma aproximação da verdade divina é a aproximação da vida livre deste centro, que é o experimentador, o pensador, o observador. Assim, a revelação do autoconhecimento é aquilo que está presente quando o seu natural estado assume esse corpo e essa mente. Então, Moksha, essa liberação na vida é a verdade deste florescer do seu ser, de sua natureza divina. você não está mais vivendo como alguém na experiência, é a vida acontecendo e a clara visão deste sonho divino, não mais esse sonho do eu, do ego, nesta dualidade, nessa particular vida, onde temos todo tipo de ilusão e, portanto, a ignorância prevalecendo e, com a ignorância, todo tipo de problemas e sofrimento. Isso termina quando a verdade do seu ser floresce, quando a verdade divina está presente. isso também é conhecido por Túria, o quarto estado, um natural estado de ser, além de todos os estados conhecidos do ser humano, estados como vigília, sonho, sono profundo. aqui nós temos colocado isso para você e estamos investigando sempre, olhando juntos e, nesse sentido, a repetição é algo muito interessante porque vai ficando claro para você, primeiro a nível intelectual e, depois, algo surge de dentro de você, lhe mostrando algo fora do próprio intelecto, lhe dando uma direta compreensão das palavras fora do pensamento, por isso temos enfatizado muitas vezes, estamos olhando de novo e de novo e de novo. Nós temos para esse propósito aqui, para a realização disso nesta vida, encontros online que ocorrem nos finais de semana. aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do whatsapp para participar desses encontros online, com certeza é algo muito maior do que um vídeo como esse, temos dois dias para explorar isso juntos, através de perguntas, respostas, através de um trabalho de aproximação com esse silêncio da meditação, dentro desses encontros. Então, eu quero deixar esse convite aqui para você, isso é algo muito mais intenso e muito mais profundo do que assistir um vídeo como esse. Então, aqui na descrição do vídeo está o link do whatsapp, você entra no grupo e participa desses encontros conosco. se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, além disso, nós temos encontros presenciais e temos retiros. Deixe aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu lhe convido a soltar essa ilusão, a ilusão de ser aquele que experimenta. Se essa ilusão cai, a ilusão de ser o autor na experiência desaparece. A ilusão de ser o fazedor desaparece.